50% Açúcar Muito pesado no crime Meu daninho tá ligado Eu gosto disso né Como no parque Não confunda ser solteiro com a ideia de casado Eu nasci pra ser feliz E nem elas passar o saco É que é os envolvido, brota que eu te amoço do céu 50% açúcar, 50% mel Hoje é todinha Moleto passa mal Sou raro evangelical, só apareço no natal Sou raro evangelical, só apareço no natal É cara de santa, jeitura e safada Ela chega bem perto, joga a bunda Final do ano é rave na praia, ela tá na bala Não confunda Chegou o Natal Chegou o Natal Chigão, Chigão Bale 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 O tamanho dessa rapa me levou até o céu Cinquenta por cento a chuva, cinquenta por cento o pé Cinco o pé, cinco o pé, cinco o pé O tamanho dessa rapa, o tamanho dessa rapa O tamanho dessa rapa me levou até os seus O tamanho dessa rapa me levou até os seus Cinco o pé, cinco o pé, cinco o pé Tchau, seno o beat, só lança bala Não confunda ser solteiro com a ideia de casado Eu nasci pra ser feliz e nem eu te passar o saco Ela quer os envolvidos, brota que eu te amoço do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Hoje é todinha, molheta o passarral Sou raro e o angelical, só apareço no Natal Sou raro e o angelical, só apareço no Natal É cara de santa, jeito de safado, ela chega bem perto Joga a bunda, final do ano é rave na praia Ela tá na bala, não confunda Chegou o Natal, chegou o Natal O tamanho dessa rapa me levou até os seus Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel O tamanho dessa rapa me levou até os seus Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel O tamanho dessa rapa me levou até os seus Praus e no beat, só lança bala Só lança bala Quando o torno startsится em si pareço no Natal